O seu colar é de conchas, seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia Oxanaína, quando estou feliz eu choro Oxanaína, deixa eu dormir no seu colo Oxanaína, quando estou feliz eu choro Oxanaína, deixa eu dormir no seu colo E é no seu colo que eu afago a minha sede Quis lhe pescar, mas caí na sua rede Feita com fios de cabelo maranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Moro no mar e hoje sou seu namorado De cabeça desejo chamar que eu mereço este amor É que os amores perdidos já são cicatrizes, mas causam dor Eu não sei dos caminhos que o trouxeram até aqui Só sinto que sua presença me faz sorrir Veio com flor na lapela, chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela e me fez dançar Veio com flor na lapela, chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela e me fez dançar Saia, girou, bomba, gira, gritou e o somba não se acabou Violão, pipa, derruba, capomba, se ele me beijou Logo a lua se viu e o dia no céu fez o sol reinar E o sopro que trouxe o festeiro veio e chorar Mortei canta em pena de mim Que o desejo me engole e faz este gole aumentar Logo com este teu papo a querer Fico feito abelha atrás do mel No balacro cheio dessas cadeiras Moreninha, bolideira ainda acaba no céu O balacro cheio dessas cadeiras Moreninha, bolideira ainda acaba no céu Trata-se do repente e revela toda a transformação de Amélia Na mulher mais tevida e desejada De todo o sertão Eu, rica, se você me deixa sozinha Não quer mais andar na linha e mais solteira Por favor, tu tá pensando o quê? Hoje eu tô indignada Eu pego a nossa meninada e levo pra casa Da vó, chego no fogó É aquele do povo, vou com ela, dela, dela Puxa, eu tava com marca de batom Você me conhece, eu chego tanto Vou pernada e meu para a galinhada Vou direto no gogó A vagabunda, eu pego pelo cabo Que é aquele que se espelha e vão parar no chino Então eu vim correndo por fora E saio essa cena desde menina No palco pode tudo dominar Como uma santa que pega Tudo o que eu sei É o que não se ensina O destino dos mortais Ouro e prata dos orixas Sete estrelas cortando o céu Atira o sol descobrindo a luz Meia lua rasgando o véu A beleza que faz que luz É a pedra do teu anel Preparo o canje Foi pouco bom Entendei que o consulta deu e vai Olha, gira, girou, deixa rodar Lampião destemido Sinto que ele não volta Ando sentindo Escondida Escreta atrás da porta Já fiz promessa Para quando ele voltar Junto com ele Ao ser não vou me entregar Foi fazer valer As estrelas do seu chapéu Deixou comigo Se eu nem sua saudade Um anel Mora de lancinho Uma lágrima no rosto Molho vestido De renda que envolve o meu corpo Mariazinha Tiburita virou rosa E lambião destemido Com agulho pro seu jardim Vou cantar no calor da madrugada Onde o tempo se esquece de seguir Uma folha ou uma gota derramada O deserto não cansa de pedir Uma fantasia renovada Que a tarde não para de pedir Pra ver a rua Pra ver o dia Pra ver a rainha Os segredos que ela tinha E eu guardei Minha trupe vai levantar poeira Todo dia eu tô de prontidão Guardiando o prazer da brincadeira E grátis por sua atenção Revelamos aqui de mão primeira Mas se a sonho é verdade eu não sei, não Canto porque é preciso Porque essa vida é a tua Pra não perder o juízo Pro topo daquela serra Vamos nos dois fios de livros Vou ficar na minha e sua Isso é mais que bom motivo Caso a bela como a fera Canto porque é preciso Porque essa vida é a tua Pra não perder o juízo Pra não perder o juízo De punha voar Voar Sabe gozar seu destino Como fosse um menino Rodando o peão Ei, lupizando no outro chão Sei que é lógico a profissão Que eu nos vim deste triste Fulhão Quando eu amo Eu devoro Todo meu coração Eu odeio Eu adoro Uma mesma oração Não conhece o perdão, não Escavada no chão Inundando o sertão Eu adoro Legenda por Sônia Ruberti